Estão abertas as inscrições para a sétima edição do Festival Internacional de Fotografia Brasília Fotoshow. Este ano os vencedores terão suas obras expostas nas estações de metrô do DF além dos prêmios que somam mais de 50 mil reais. Cada participante pode enviar até duas fotos gratuitamente entre várias categorias como a macrofotografia, a especial mobilidade sobre trilhos e a especial 60 mais um ano de Brasília. Para participar os interessados podem realizar a inscrição pelo site www.brasiliafotoshow.com.br. O resultado com os vencedores será divulgado na plataforma em novembro. www.brasiliafotoshow.com